Depois de dois anos de paralisação por conta da pandemia, o Clube Ufersa de Jogos Analógicos retomou as atividades e os encontros mensais aos domingos. Há dois anos, o Centro de Convivência da Ufersa não recebeu o Clube Ufersa de Jogos Analógicos. O retorno foi nesse domingo. O projeto de extensão existe desde 2019, mas as reuniões são mais antigas, desde 2014. A gente se reúne uma vez por mês, é um projeto que usa o espaço da universidade para socialização presencial. É meio que uma fuga ao mundo virtual. Agora que a gente está saindo de uma pandemia, onde a gente passou dois anos em aula virtual, trabalho virtual, essa é uma oportunidade dos alunos e dos servidores se confraternizarem e a gente está aberto também para o público externo. Os encontros acontecem uma vez por mês. O objetivo é envolver a comunidade acadêmica junto ao público externo, para promover a universidade como um espaço de convivência e interação social. Eu também sou novo nesse mundo, há pouco mais de dois anos que eu estou frequentando esses espaços. Há convite de um colega também lá do Bombeiro e para mim tem sido bom, além de conhecer outras pessoas, é algo que eu gosto e tem permitido também que tenha mais um tempo de lazer e também de conhecimento, de entretenimento. Tem sido bom. Ju mora em Currais Novos e falta pouco tempo para ela abrir uma tabuleiria, ou seja, um espaço em que as pessoas possam se encontrar para jogar e também lanchar. Como é lá em Currais, o pessoal gosta muito de sair para lanchar, mas não tem nada diferente. Então a gente pensa, se a gente abrisse um negócio que a pessoa pudesse lanchar e tivesse um monte de opções de jogo para elas conhecerem, a gente vai ensinar também, vai ter monitores e aí a pessoa vai lá, curta o lanchinho, curta uma resenha com os amigos, bota um joguinho na mesa e aí tem para todos os gostos. A programação é cheia de atividades lúdicas analógicas, nada de telas. A gente apresenta para as pessoas aqui e conversa e compartilha os jogos, as pessoas que têm jogos e não têm amigos vêm aqui e encontram amigos para jogar e as pessoas que estão aqui pela UFESA no final de semana podem vir jogar também e conhecer a universidade.